Olá, boa tarde, sou o Diego Postrelo, tenho 28 anos, sou da Ilha da Madeira. Entrei na M Gold X através de um colega meu, mais precisamente o meu patrão. Posso dizer que até neste momento já ciclei a primeira vez. Estou muito contente com a empresa M Gold X e espero ter muito sucesso relativamente a este negócio. É um negócio que ao ajudarmos as outras pessoas que estão por baixo de nós, ajudamos a nós próprios porque podemos tornar-nos líderes deste negócio e aí ganharmos sempre mais alguma coisa. Espero que o sucesso continue. Obrigado.